Oi gente, linda gente maravilhosa! Tudo bem com vocês meus amores? Espero que sim! Comigo tá tudo ótimo! Gratidão sempre! Amores, eis-me aqui para mais um vídeo de lançamento da perfumaria do ano de 2023. Hoje eu trouxe para vocês o perfume Devotion, by Dolce & Gabbana. Espero que gostem, então sem muito blá blá blá, bora logo começar este vídeo. Vem comigo! Para quem não me conhece, meu nome é Gisele Souza, sou uma mulher trans com muito orgulho e avaliadora de fragrâncias. Estou falando aqui da Itália, e se você, assim como eu, ama perfumes e fragrâncias, você está sim no canal certo. Pois muito que bem meus amores, eis-me aqui então para falar de mais um lançamento da perfumaria, e dessa vez realmente um novo perfume, um novo marco na casa Dolce & Gabbana. Vocês sabem que na medida do possível eu trago os lançamentos aqui para o canal para ajudar vocês na escolha de comprar ou não comprar mais esses perfumes, porque nós bem sabemos que a perfumaria importada é sempre muito cara. Mas é claro que trouxe a minha opinião muito sincera, as considerações reais sobre essa nova fragrância 2023. Vamos começar? Vem! Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, o perfume lançamento que eu falarei na resenha de hoje é sim o Devotion, by Dolce & Gabbana 2023. Este, portanto, é um perfume de Olivier Crespe, e é considerado sim um âmbar baunilha. Como sempre, começo falando do frasco, que é simplesmente maravilhoso. Totalmente transparente, com um vidro bem pesado, bem espesso. O líquido é um líquido sim mais ambarado, um pouco mais alaranjado, eu diria assim. Temos aqui, portanto, este semblante, este brasão de um coração, o coração sagrado, que representa o amor com a logomarca dentro do coração. Na parte de cima da tampa, nós também temos o desenho da logomarca. Deixa eu mostrar o borrifador, que assim como a tampa, vem no tom dourado. Este é o frasco de 50 ml. Esta, portanto, é a caixa do perfume, que também vem com o brasão aqui em formato de coração, a logomarca. Este é considerado um eau de parfum. A caixinha é branca, mas é um branco com uma tonalidade mais creme. Aqui conseguimos ver, perceber, algumas notas principais do perfume. Todas as fragrâncias Dolce & Gabbana vêm agora escrito Made in Italy, porque todos os ingredientes, as matérias-primas, são italianas. Gosto de mostrar se a caixa vem com cartucho duplo ou não, e sim, o perfume vem bem protegido aqui dentro. O cartucho duplo, também na mesma cor, creme da caixinha. Pois muito que bem, depois de falar da belíssima apresentação do perfume, vou agora sentir a fragrância junto com vocês. O que vocês acham? Vamos para as minhas considerações? Borrifísticas! Ai, meu Deus! Que delícia de perfume! Ai, gente, vocês estão sentindo aí? Uau, que lindo, que fragrância deliciosa, maravilhosa! Este é um perfume doce gourmand. Pois é, gente, já de cara, já dou spoiler que este sim é um perfume bem docinho e bem gourmand. Eu costumo dividir aqui no canal os perfumes doces dos perfumes gourmand, porque o doce, ele tem muita floralidade e nem sempre ele pode trazer uma sensação gustativa. Já os gourmand, para mim, tem que ter uma sensação gustativa e este aqui é bem gourmand. Que fragrância lhe dá! Estou encantada! Bom, vamos lá, vamos esmiuçar ao máximo o cheiro do perfume para que vocês entendam um pouquinho. Assim que eu borrifo o Devotion, eu já sinto uma nota alimonada. Na verdade, notas cítricas que são muito adocicadas, carameladas. Sendo ainda um pouco mais objetiva, eu tenho a sensação que este perfume explode com um licor de limão. Então é basicamente uma nota cítrica, percebe-se um cheirinho muito típico de um limão, mas não é um limão azedo. É como se este limão tivesse alguma sensação um pouco licorosa que o deixa muito doce e muito denso. Para mim, este perfume tem sim alguma nota de bebida alcoólica, ou rum, ou qualquer outra bebida que ajuda nessa sensação licorosa que o limão tem. Então é como se fosse um licor de limão bem adocicado, bem denso. Aqui nós temos a flor de laranjeira. A flor de laranjeira é a que me dá a sensação um pouco mais alaranjada mesmo. Mas eu não tenho aquela nuance de uma floralidade branca intensa. A flor de laranjeira está mais cremosa. É como se ela estivesse mais adocicada. Eu diria até que as nuances do mel da flor de laranjeira são as nuances que mais aparecem neste perfume. Até porque a flor de laranjeira pode cair para um lado muito adocicado e com essa sensação levemente de um mel. E é o que eu percebo aqui. Contudo, este é um perfume que fala de baunilha. Amores, é perceptível a nota de baunilha desde o começo e em toda a evolução do Devotion. E qual é essa baunilha? É aquela baunilha mais gustativa. Ela tem quase que uma nuance meio achocolatada, eu diria assim. Mas mais do que achocolatada, é uma baunilha que me lembra um cheiro de bolo, cheiro de biscoito de baunilha. Na verdade, uma baunilha que lembra aquela torta de limão com baunilha. Vocês já comeram torta de baunilha com limão, na verdade, né? É como se a torta tivesse toda a base abaunilhada e as raspas de limão em cima com alguma bebida licorosa também em cima. Distanciando-se, então, de todos os outros lançamentos que eu trouxe neste ano, em que a baunilha é uma baunilha que não traz nenhuma nuance gustativa, esta fragrância aqui, não. Ela traz pra gente aquela baunilha realmente mais gustativa. Aquela baunilha que nos lembra a sensação de um bolo, de um biscoito. Mas sempre um bolo, um biscoito com nuances de limão, de raspas de limão, com alguma bebida alcoólica misturada. Para algumas pessoas, uma baunilha que pode ficar levemente achocolatada. Para outras pessoas, uma baunilha que pode ficar um pouco mais amendoada. Mas o que importa aqui pra gente é que este perfume traz uma baunilha extremamente gustativa. Resumindo, então. A saída do Devotion traz pra gente um limão caramelizado simplesmente delicioso que me remete a algum tipo de bebida alcoólica. Pra mim, lembra, sim, um licor de limão. Logo, logo, percebemos algo alaranjado com uma nuance de mel que vem por conta da flor de laranjeira que está menos floral e está mais cremosa e mais adocicada. Contudo, é um perfume que fala da baunilha. Uma baunilha mais gustativa. Uma baunilha que traz uma conotação muito gourmand. Que me lembra um bolo, que me lembra um biscoito de baunilha com raspas de limão. Um perfume que, em alguns momentos, ganha uma conotação um pouquinho especiada, sim, mas também levemente amarga. Por isso que eu acho que este perfume tem um toque de bebida alcoólica. Talvez um rum, talvez um licor, né? Como eu havia dito antes. Mas por quê? Porque ele traz essa conotação levemente, discretamente amarga que nós percebemos com a evolução da fragrância e algumas notinhas especiadas também. Claro que este é um perfume para as pessoas que amam perfumes doces, adocicados, principalmente perfumes gourmand, ok? Se vocês não toleram nenhum tipo de dulçor no perfume, não comprem o Devotion porque ele não é para vocês. Este é um perfume que, na minha opinião, é perfeito para o outono e para o inverno, justamente por ele ter essa carga gourmand um pouco mais proeminente. Não acho que ele vai incomodar, mas, por exemplo, num sol muito quente, não é o mais indicado, com certeza. Um perfume, para mim, que fala de romance, é um perfume romântico, um perfume agradável, aconchegante, mas que tem um dulçor muito presente que pode incomodar alguns olfatos. Por exemplo, para o meu olfato, que tolera muito bem os perfumes doces, para mim é um dulçor moderado. Mas, para aqueles olfatos que não toleram nenhum tipo de dulçor, este, com certeza, será um perfume extremamente doce. Vou falar agora de projeção, fixação, porque eu sei que vocês esperam ansiosamente por este momento, mesmo este momento sendo um momento muito íntimo e muito pessoal. Na minha pele, ele foi completamente moderado, mas um moderado que aparece, e se nós excedermos nas borrifadas, ele pode causar um pouquinho de incômodo, sim. Ou uma náusea, ou uma dor de cabeça. Por quê? Porque as notas adocicadas são muito intensas, são densas, são graves, né? São aquelas notas mais redondas. Mesmo ele não tendo muitas pontas, ele exala um calor muito grande. Portanto, ele pode incomodar dependendo do número de borrifadas, mas, para mim, não é um perfume excessivo, exagerado. Na minha pele, ele durou por volta de seis a sete horas, e a projeção, durante uma hora, é uma excelente projeção, mas é um perfume que fica um pouco mais perto da gente. Eu não acho que ele é tão expansivo, justamente por trazer notas mais pesadas. Que lindo este perfume. Estou simplesmente apaixonada, encantada. Para mim, já é um dos melhores lançamentos. Dolce & Gabbana, trazendo o limão ainda, que faz parte do DNA da casa Dolce & Gabbana, mas o limão de uma forma completamente diferente. Este é um perfume que tem cheiro de torta de baunilha, ou torta de limão. Vocês já comeram aquela torta muito cremosa de limão? É o cheiro daquela torta. Mas é como se essa torta estivesse quente, saindo do forno. Mesmo sendo uma fragrância gourmand, ela não é infantilizada, muito pelo contrário. É uma fragrância muito adulta, que traz uma elegância muito grande, mas também traz uma sensação muito romântica. É um perfume para um primeiro encontro, eu diria assim. Claro que sem exagerar nas borrifadas. Em alguns momentos, o Devotion me lembra, sim, o Lira de Serjof, da linha Casa Morat de Serjof, que está até aqui. É o primeiro aqui. Pois é. Ele me lembra, sim, muito o Lira. Mas o Lira é mais especiado. E este aqui é mais alimonado. O limão aparece mais. Então, a sensação do limão cristalizado, né? Aquele limão caramelizado aparece muito mais aqui. E o limão do Lira é um limão um pouquinho mais ácido. Aqui o limão está um pouquinho mais proeminente, mas um limão que está mais adocicado. Mas se vocês gostam do Lira, tem tudo para gostar do Devotion, que, na minha opinião, já é, sim, um dos melhores lançamentos do ano. Claro, para as pessoas que, assim como eu, amam fragrâncias doces e gourmand. Já está aqui, no meu coração e na minha coleção. Devotion by Dolce & Gabbana. Amores da minha vida, fico por aqui. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que é o cheiro do Devotion. Eu não acho que é um perfume extremamente inovador, mas ele é simplesmente cativante. Sabe aquele perfume que é viciante, que te atrai, que faz com que você fique cheirando o tempo todo a fragrância? É exatamente isso. Volto a dizer, para os olfatos que não aceitam fragrâncias doces, o Devotion não vai agradar. Para as pessoas que amam o dulçor, ele tem tudo para agradar e eu tenho certeza que as pessoas irão amar. É um perfume que fala de baunilha, uma baunilha um pouco mais comestível, sim, mas que está extremamente fina, chique, sofisticada. Dolce & Gabbana arrasou no lançamento do Devotion, na minha opinião e para o meu gosto olfativo. Lembrem-se sempre, não comprem as fragrâncias sem testar antes, porque pode ser muito perigoso, não é um perfume barato, ok? Mas se vocês têm um gosto muito parecido ao meu, não tem erro. Este aqui é maravilhoso. No mais, um beijo muito perfumado e muito especial para todos vocês. Obrigada sempre pelo carinho e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.